Para uns nem é preciso esforço, basta abrir a torneira para ela descer límpida e fresca. Para outros, como os moradores do semiárido nordestino, ter água na torneira de casa por muitos anos era apenas um sonho. Foi por causa do programa Cisternas que essa realidade finalmente mudou. Ajuda bastante, foi um sonho assim, né? Porque a gente tinha uma dificuldade enorme, carregar água era na cabeça. Felicidade, esperança, a presença da água traz tudo isso e ainda promove outros avanços. Nós temos diversas pesquisas que apontam aí o impacto do programa Cisternas nos indicadores de saúde, de educação, mercado de trabalho, bem-estar de uma forma geral. Então, inclusive temos diversas publicações internacionais que apontam, por exemplo, que o quanto a chegada das cisternas impacta na redução da mortalidade infantil, da mortalidade de uma forma geral, mas especialmente da mortalidade infantil, em função da redução da doença diarreica aguda entre crianças. Nós temos publicações que apontam o impacto positivo da cisterna na redução do baixo peso ao nascer, ou seja, na saúde dos bebês e o quanto ele melhora a saúde da gestante também, do período gestacional. Para a nova etapa da execução das cisternas, o investimento é de mais de 300 milhões de reais do governo federal e outros 12 milhões de contrapartida dos estados. A previsão é que sejam instaladas 39 mil tecnologias de acesso à água potável para o consumo humano e quase 3 mil cisternas para o consumo animal e produção de alimentos. As famílias que recebem as cisternas produtivas também são inseridas no programa Fomento Rural. Ela vai receber, além da cisterna, calçadão, por exemplo, esses 4.600 reais para fazer a implementação do quintal produtivo ou de um roçado, ou para a compra de pequenos animais, por exemplo, algumas matrizes de ovinos ou caprinos que ela possa implementar ali na sua propriedade, passar a criar ou aperfeiçoar o seu rebanho ali na propriedade. E com esse recurso de 4.600 reais do Fomento Rural, ela faz esse investimento para poder, com a água que ela vai ter de produção, ter uma efetiva inclusão produtiva. Jamile, nascida em Juazeiro, no sertão da Bahia, já vislumbra um futuro melhor. O Fomento também vai me dar uma garantia de ter uma criação melhor de caprino e ovino, ajudar na minha atividade produtiva. Desde que foi criada em 2003, o programa já implementou mais de um milhão de cisternas e outras tecnologias para o consumo humano. A meta do governo federal é fechar 2024 com 50 mil cisternas entregues e contratar ainda este ano mais 80 mil delas para 2025.